E o mês de agosto recebe a coloração laranja para alertar sobre os cuidados e também para derrubar preconceitos contra a esclerose múltipla O bancário Rafael Feitosa tinha 21 anos quando percebeu um embaçamento no olho esquerdo Através de uma ressonância magnética descobriu o diagnóstico, esclerose múltipla, uma surpresa Não imaginei que eu poderia ter um tipo dessa doença e também fiquei sem reação, porque é algo novo, coisa que eu não sabia nem do que se tratava E eu fui pesquisando na internet, até fui me assimilando o que realmente eu tinha Desde 2006, no dia 30 de agosto, é comemorado o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla Por conta disso, o Brasil se coloriu de laranja para chamar a atenção sobre a doença, que não tem cura e pode levar à invalidez O paciente com esclerose múltipla pode apresentar diversos sintomas, diversas manifestações do sistema nervoso central Que incluem neurite óptica, perda de visão, acompanhado de dor, dor, movimentação ocular O paciente pode apresentar um quadro de cerebelar, incoordenação, dificuldade para andar, fraqueza em membros inferiores Alteração de sensibilidade, dormência nos membros, alteração esfinteriana Que a gente é caracterizada por dificuldade para urinar, ou retenção urinária, ou dificuldade para evacuar, constipação Então, quaisquer sintomas neurológicos do sistema nervoso central, o paciente com esclerose múltipla pode apresentar Hoje o bancário tem vida normal, mas sempre atento ao tratamento, medicação, alimentação equilibrada e atividade física No início, você toma a medicação, que é interferona, ela é injetável, comecei a tomar Mas hoje em dia eu tomo um comprimido por dia, é um tratamento menos agressivo Um tratamento mais que dá para auxiliar, dá para conciliar, não tem muita reação A estrose múltipla é a forma mais comum, é a chamada forma remitente recorrente Em que o paciente tem surtos, o que é um surto? O surto é uma piora neurológica aguda No surto, o paciente precisa receber um corticoide em altas doses Dessa forma, diminui a inflamação do sistema nervoso central e melhorar a lesão do paciente E melhorar os sintomas Além do tratamento da fase aguda, existe o tratamento crônico Que é um tratamento chamado modificador da doença Esse tratamento serve para impedir a progressão da doença e impedir que aconteçam outros surtos Quando se fala em esclerose, muita gente por desconhecimento tem preconceito com a doença O Rafael superou essa parte e também o fato de ter a doença Hoje eu tenho uma vida normal, trabalho, tenho uma vida normal Fiz já especialização e continuo, não é vida normal, sem problema nenhum Fiz já especialização e continuo, você pode me torcer deition Porta e continuo, você pode me proporcionar a pesquisa